Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está comigo nesta programação. Nós estamos aqui para mais uma live fazendo a obra de Deus, falando da Palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que exorta, palavra que corrige, palavra que repreende, palavra que dá vida, palavra que dá saúde. Hoje nós estaremos meditando em Isaías capítulo de número 34, 35. O capítulo 34 e 35, há um contraste entre os dois capítulos, porque o capítulo 34 fala sobre julgamento e o capítulo 35 fala sobre redenção. Então, julgamento e redenção, que é o plano de Deus para a humanidade. Isaías traz esta visão para o povo de Israel, sobre a destruição e sobre a redenção. E nós temos aqui um retrato do que aconteceu na vinda de Cristo para nossas vidas. E Cristo nos resgatou, Cristo nos salvou, nos transformou. E é dentro desse contexto que nós vamos arrancar aqui, explorar aqui, dentro desse texto, tirar desse texto, a revelação da Palavra das Quinze na tarde desse dia. Eu vou começar com o capítulo de número 35. O 34 vem trazendo toda espécie de destruição que acontecerá com Israel. E o capítulo 35 já é a parte da redenção, da parte da chegada de Cristo. Nós não vamos entrar dentro do termo teológico aqui, mas nós vamos no contexto teológico, mas nós vamos falar sobre revelação dentro do próprio texto. Capítulo 35 de Isaías, o verso de número 3, diz assim, Fortaleçam as mãos cansadas. É uma profecia para alguém que já se encontra cansado da peleja. Deixa eu te falar, você tem que levantar a tua cabeça e compreender. Deixa eu falar para você, deixa eu te dizer uma coisa, o teu socorro, vou repetir isso, o teu socorro já está agendado na agenda de Deus. Já está programado o teu socorro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus chegará no tempo certo. Deixa eu te falar mais uma coisa, você não sofrerá nenhum prejuízo. O Deus da restituição chegará no momento certo. Você não vai perder nada. Você não vai sofrer dano. Porque o Deus da restituição chegará, o Deus da recompensa chegará, o Deus do socorro chegará. Ele já está a caminho da tua vida, a caminho da tua casa, para te dar socorro. Fortaleçam as mãos cansadas. É um pedido de Deus através do profeta Isaías. Firmem os joelhos vacilantes. Como está as tuas mãos. Elas já estão cansadas. A palavra das 15 vem aqui para te dizer, fortaleça. Os seus joelhos como já andam, vacilantes. Seu caminhar. O Senhor está dizendo, seja firme. Verso 4. Digam aos desanimados, de coração, sejam fortes. Não temam. Se Deus virá. Seu Deus virá. Virá com vingança. Sejam fortes. Não temas. Seu Deus virá. Virá com vingança. Com divina retribuição. Virá para salvá-los. Ele está vindo aí. Ele é o Deus da tua vitória. Ele é o Deus da virada na sua vida. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. O Senhor está contemplando a sua dor. Contemplando a tua ansiedade na tarde desse dia. O Senhor está vendo a tua dificuldade. O Senhor está ouvindo o seu gemido. O Senhor está vendo as suas lágrimas. O Senhor está vendo que você se encontra cansado. O Senhor está vendo que você se encontra abatido. O Senhor está vendo que você já não está encontrando saídas mais. As opções materiais. As opções terrenas. As opções financeiras. As opções de amigos. Já acabaram. Mas o Senhor disse para você na tarde desse dia. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Estou chegando com o meu socorro. Estou chegando com a minha vitória. Estou chegando para mudar o teu estado. Todo esse estado de sofrimento, humilhação, rejeição. Está chegando o fim. Aleluia. Mudarei o seu estado. Oh glória a Deus. Receba esta palavra. O Senhor está chegando para mudar o teu estado de vida hoje. Teu estado de vida. Receba esta palavra. Ele está vendo que você está com as mãos cansadas. Ele está vendo que você está cansado de caminhar. Por uma direção e por outra. E não encontra mais socorro terreno. O Senhor está dizendo. O céu se manifesta ao teu favor. Oh glória. O céu se manifesta ao teu favor. Começa a cantar. Começa a se alegrar hoje. Começa a exaltar o nome do Senhor hoje. Porque o Senhor se levantou ao teu favor. Ele está vindo para destruir a sua peleja. Para destruir o seu opressor. Para destruir o seu adversário. Para destruir aquele que te oprime. Ele está vindo. Para guerrear por você. Ele está vindo. Para ser o seu salvador desta situação. Salvar você desta peleja. Salvar você desta angústia. Salvar você destes açoites. Salvar você desta miséria. Salvar você desta crise. Ele já está chegando aí. Aguarde. Prepare para receber. Para recepcioná-lo. Palavra das 15. Chegou. para derramar sobre você. Derramar. Chuvas. De vitória e de ânimo. Vindo do céu para o teu coração. Sejam fortes. Não temam. Seu Deus virá. Virá com vingança. Com divina retribuição. Virá para salvá-lo. Verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão. E os ouvidos dos surdos se destamparão. Verso 6. Então os coxos saltarão com o servo. E a língua do mundo cantará de alegria. Águas enromperão no ermo. E os riachos no deserto. Deus está vindo para mudar o teu estado. Para mudar o teu estado da tua vida. Verso 7. Areia abrasadora se tornará um lago. Ou glória. Sabe que é o deserto que você está vivendo? Areia. O calor. Mudança de estado. Isso que Deus está fazendo. Mudança de estado na sua vida. Areia abrasadora para de algo que te oprime. Algo que se o dia de você. O Senhor está descendo. Para te dar a vitória. Sabe a terra seca. Que não produz. Amarga. Indesejável. Tornará-se. Tornará-se. Em fontes. De águas. Borbulhantes. Nos antros. Onde outrora havia. Xangais. Crescerão. Relva. Junco. E papiros. Deus está vindo aí. Para mudar o teu estado. Para mudar o teu estado de vida. O Senhor está chegando. Para mudar o teu estado de vida. E ali haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado o caminho de santidade. Caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos. Os insensatos não tomarão. É para você esta bênção. É para você esta bênção. Para você que conheceu Jesus. Para você que crê em Jesus. Para você que aceitou Jesus. E os que o Senhor resgatou. Voltarão. Entrarão em Sião. Com cantos. De alegria. Duradoura alegria. Coroará. Sua cabeça. Júbilo e alegria. Se apoderão deles. E a tristeza. E o suspiro. Fugirão. Deus está mudando. O seu estado. Seu estado de vida. A tristeza fugirá. Porque a alegria chegou. Aleluia. Aleluia. Momento de comunhão novamente. Momento de alegria novamente. Momento de contentamento novamente. Momento de encontro de novo. Esta é a palavra do Senhor. Momento de restauração. Momento de alegria. Momento de contentamento. Momento de festa. Ô glória. Todo tipo de tristeza. Vão sair. Vão sair. O Senhor está atingindo toda a área da sua vida. Fazendo uma promessa nesta tarde. Vou agir. Vou agir. Vou agir. Vou agir. Vou agir. Mudança. Mudança. Estado de vida. Deus vai mudar o seu estado. De vida. Mudança. Estado de vida. Para melhor. Palavra das 15. Para o teu coração. Se você ainda não está inscrito no canal abençoado João Guimarães. Se inscreva. Deixa lá o seu like. Adicione os sininhos. Fazendo isto você vai fazer com esta mensagem. Vá mais longe. E alcançará mais pessoas. Fazendo isto você está fazendo o bem. Fazendo isto você está também compartilhando com a evangelização. Que Deus abençoe cada cantinho da sua vida. Cada área da sua vida. Que a provisão do céu chegue. Rápido. E que toda esta palavra que foi ministrada. Ela cumprirá na sua vida e fará prazo. Esta é a minha oração. Querido Deus e bondoso Pai. No nome de Jesus. Eu quero te louvar pela tua bondade. Pelo teu amor. Senhor. Esta palavra que foi ministrada na vida do teu povo agora. Cumpre Senhor. Cada detalhe. Momento Senhor. Tempo Senhor. Mudança de estado de vida. Pra glória do teu nome. Muda o estado de vida. Sai do estado de sofrimento. Para o estado de felicidade e de prazer. Aceita Senhor. A minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.